Olá, de volta com o nosso podcast aqui no Meon, hoje recebendo o Alexandre Blanco, ele que é assessor de projetos especiais da Prefeitura de São José dos Campos. Alexandre, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Meon. Tudo bom, Geraldo? Obrigado, obrigado a todo mundo que assiste ao Meon. Um prazer estar aqui com vocês. E você conhecendo aqui as novas instalações do Meon, né? Pois é, fazia tempo que eu queria conhecer você e o Meon, e hoje foi um prazer vir aqui. Obrigado pelo convite. Bom, a gente vai falar bastante sobre o trabalho hoje prestado, exercido pelo Alexandre na Prefeitura, mas também falar de política, né? O nome do Alexandre é um nome que está ligado diretamente à política. Mas vamos falar um pouquinho de você. Quem é o Alexandre Blanco? Por que você hoje está sentado aqui batendo papo com a gente? Bom, eu sou advogado de formação, né? Sou joseense, exerço a profissão de advogado, formado no Mackenzie em 1999, tenho 49 anos, filho de joseense, com minha mãe, que era espanhola, Juana Blanco, que também teve uma participação muito ativa na política, né? Casada com o ex-prefeito Emmanuel Fernandes, que é meu padrasto, minha mãe falecida já há 10 anos. Então eu tive essa escola de política desde criança, né? Minha mãe foi parte da luta contra a ditadura, na época de 74, 78, até a redemocratização, participou de alguns governos. Depois teve a história do PSTB, que foi criado em 88, eu tinha 14 anos de idade, participei dessa formação do PSTB. Tinha participado, inclusive, das diretas já, com 10 anos de idade, em 84. Então eu vinha sempre acompanhando esses momentos da cidade, momentos do país. E isso fez com que eu também gostasse de participar da vida pública. Tenho feito isso nos últimos 20 anos, né? Envolvimento político muito grande, né? Não só familiar, mas dentro da família, sim. Mas fora você foi buscar também um pouco mais do seu espaço. Você chegou a ser candidato a prefeito de São José dos Campos, foi? Em 2012. 2012. Eu fui ser candidato... Meu padrasto, Emmanuel Fernandes, foi prefeito de São José de 97 a 2004. Em 2000, eu estava na faculdade e exercendo a advocacia logo depois. Quando o Emmanuel lançou o Eduardo Cury, né? Sim. O prefeito ganhou a eleição, o Eduardo Cury me convidou para ser secretário de Juventude. Então eu exerci a Secretaria de Juventude de 2005 a 2012, oito anos. Fizemos projetos voltados para cultura, esporte, antidrogas, enfim. O Centro da Juventude, que hoje está lá na Avenida Bacabal. Foi projetos que nós fizemos na Secretaria de Juventude nessa época. E a São Juventude, que ficou famoso também, hoje tem a Conexão Juventude, que é uma continuidade. Então a gente fazia esses projetos voltados para a juventude. Quando foi na sucessão do Eduardo Cury, em 2012, houve uma disputa interna no PSDB. Havia quatro candidatos, na verdade seis candidatos, seis pré-candidatos. E entre eles o Felício Ramut, entre eles a Claude, enfim, era uma disputa interna lá. Fui escolhido candidato pelo partido, pelo diretório do PSDB e fui candidato a prefeito em 2012. E polarizei aquela eleição com o ex-prefeito Carlinhos Almeida, do PT, que acabou ganhando aquela eleição. Foi uma diferença pequena, foi 50,9% a 43%, tive 153 mil votos, foi uma votação expressiva. E depois daquele momento eu acabei me afastando e ficando só voltado à advocacia nesses últimos dez anos. E retornei agora faz seis meses a convite do prefeito Anderson Farias, após a saída do Felício Ramut para ser vice-governador. O Anderson Farias assumiu a prefeitura e me fez um convite para retornar nessa Secretaria de Projetos Especiais, que cuidam basicamente dos projetos de parcerias e investimentos, que são as parcerias público-privadas. Então tenho feito esse trabalho com o Anderson nesses últimos seis meses. Bom, a gente vai falar sobre política daqui a pouquinho, até já comentando um pouco o que vem por aí nas eleições municipais do ano que vem. Mas esse assunto é para daqui a pouco, porque eu quero saber um pouco mais sobre esse trabalho atual do Alexandre, que está na assessoria de projetos especiais da prefeitura. Então, prefeito Anderson Farias, te chamou, te convocou, você está como assessor de projetos especiais. Uma das atividades tem a ver com a linha verde, que é uma das novidades, uma das coisas mais recentes que São José implantou, é isso? É, o ex-prefeito Felício Ramut e o prefeito Anderson Farias fizeram uma lista de projetos especiais no começo dessa segunda gestão. Aliás, na primeira gestão já fizeram isso. Criaram um programa que eu disse que é o PPI, Programa de Parcerias e Investimentos. E lá tinham 10 projetos especiais, entre eles a criação da linha verde. Então, desde a aquisição das áreas do linhão, da EDP, foi feito pelos projetos especiais. Depois a aquisição dos trens, dos ônibus, na verdade, da linha verde. A montagem dos pontos, enfim, toda a estruturação da linha verde foi feita por projetos especiais. Estamos, nesse momento, trabalhando na concessão da publicidade dos pontos de ônibus da linha verde. Então, haverá uma... a gente está fazendo um modelo, uma modelagem, isso que a gente faz em projetos especiais. Dentre esses projetos elencados no PPI, a gente monta o modelo jurídico financeiro para fazer a concessão, para trazer empresa privada para explorar algum serviço ou bem público. No caso da linha verde, a gente está fazendo para exploração dos name rights, dos nomes das estações, e da exploração da publicidade. São quantas estações que já temos? Hoje temos 12 estações. E é importante deixar claro, Alexandre, que a operação da linha verde não é da assessoria de projetos especiais. Há uma divisão, a operação é de uma outra secretaria, é isso? É, projetos especiais, ele foi criado, a secretaria foi criada para, justamente como eu disse, elaborar os projetos de concessão. Sempre tem uma secretaria da prefeitura que é a operadora daquele equipamento, daquele sistema, daquele serviço público. Por exemplo, um outro projeto que foi feito nesses últimos anos foi a Arena de Esportes da cidade, lá na Jardim das Indústrias. A Arena Farmaconde. Por que chama a Arena Farmaconde? Porque a prefeitura construiu a Arena, nós, da assessoria de projetos especiais, montamos um modelo de concessão, publicamos o edital, e a Farmaconde deu o lance maior e vai explorar por 20 anos a concessão da Arena. Com isso, melhora para a cidade, melhora a gestão daquele equipamento, a prefeitura deixa de ser a gestora, de gastar a manutenção, tem um gasto mensal para a operação, para pouco uso. Mas o projeto partiu lá de vocês. Essa modelagem da concessão, para saber quanto que tem que pagar, para ganhar, qual é o modelo, lá a gente estabeleceu 5% da renda bruta. E passa pela assessoria de projetos especiais. Então a gente faz isso com todos os projetos. A gente está fazendo agora no mercado municipal. Acabamos, no mês passado, a consulta pública. Ficou 30 dias o modelo da concessão em consulta pública do mercado municipal. Cada modelo, cada projeto tem um modelo, dependente da característica. Você tem para a Arena Farmaconde um modelo de negócio. Para o estádio Martins Pereira, outro modelo. Também é feito pela assessoria de projetos especiais. Já houve quatro tentativas de licitação. A gente está estudando um novo modelo para colocar de novo o estádio Martins Pereira. Então a gente tem que estudar caso a caso. No caso do mercado municipal, vai ser uma empresa também? Ou vai ser cada permissionário? Como é que vai funcionar lá? Ali a gente fez um modelo básico, que foi objeto da consulta pública. Ali precisa fazer uma obra de 6 milhões para revitalizar o mercado. A proposta do prefeito Anderson Farias era, nesse centenário do mercado, fazer um mercado novo. Então ali a gente fez um orçamento com a Secretaria de Obras. A necessidade de gastar, de investir 6 milhões de reais ali para recuperar piso, telhado, banheiros novos, elétrica. Deixar o mercado restaurado. Ele é um bem tombado pelo patrimônio histórico, pelo PAC. E o modelo que a gente encontrou foi fazer uma concessão patrocinada. A prefeitura, nesses 6 milhões, colocaria 3 milhões e meio. E a gente atrair uma empresa privada para investir 1 milhão e 800. Faz a obra e explora durante 25 anos o mercado municipal. Há uma obrigatoriedade no edital de se manter a característica do mercado. Quer dizer, tem que ter aquela característica de mercado. Não pode ter loja de fábrica, não pode ter loja de marca. Tem que manter lá o fumo, o pastel. Aquela característica que a gente gosta, o caldo de cana, enfim. E tentar manter os permissionários lá. Eles terão um tempo para se adaptar, os permissionários. E depois passa a gestão para a empresa privada, que vai negociar o valor de locação. O mercado municipal é, na verdade, uma exploração de mercado. Quer dizer, você tem que adaptar ali a realidade atual. Hoje eles pagam uma taxa de permissão, que é muito pequena. Então, a gente tem uma defasagem ali de orçamento. A prefeitura arrecada 200 mil e gasta 700 por ano para manter o mercado. Então, numa concessão, isso vai ser equalizado e a prefeitura para investir dinheiro público numa atividade privada. Mas a gente está estudando o modelo, plano B, que eu disse, com os próprios permissionários. Que há uma possibilidade deles montarem uma associação dos comerciantes do mercado municipal. Eles estão, nesse momento, discutindo entre eles, com advogados, criar essa associação. E a gente fazer a concessão diretamente para essa associação. Ou seja, eles funcionarão como condomínio. A prefeitura faria a obra completa, nesse caso, mas passaria a gestão para a associação dos próprios permissionários. E aí, a prefeitura não mais seria a gestora do mercado e sim os próprios condomínios. Eu queria citar o seguinte. Quando a gente colocou matéria sobre esse assunto, no aniversário do mercado, e o prefeito, inclusive, falou para a população e foi claro, não vai virar um shopping. Que a preocupação das pessoas era transformar e perder toda a característica do mercado municipal. Então, ou seja, com os permissionários de uma associação ou com uma empresa, as características tradicionais, históricas do Mercadão, essas características continuam. Sim, ali não. O que aconteceu é que no dia 11 de março haveria uma festa dos 100 anos do mercado. Nós preparamos lá com a Fundação Cultural, assessoria de planos especiais, o prefeito, para comemorar os 100 anos. Alguns vereadores do Quanto Pior Melhor aproveitaram esse momento para mentir para os comerciantes. Eles não haviam nem lido o edital, porque a publicação seria no dia 11. E espalharam uma fake news que ali seria transformada em shopping. Que a proposta do prefeito e minha seria transformada em shopping. Mentira, né? Porque é só ler o edital, foi desmentido no próprio dia. Porque lá no edital estão todas as obrigações, as características do que é o projeto. Então, fizeram uma divulgação falsa do que era o projeto. E é lógico que a gente vinha conversando com os comerciantes falando do projeto correto, mas existe, obviamente, um desconforto em qualquer mudança. Como eu disse, eles pagam muito pouco hoje para a prefeitura, a prefeitura subsidia a operação. Então, é óbvio que há um desconforto também para os próprios comerciantes. Quando passar para uma iniciativa privada, vai aumentar o valor, porque é um condomínio, a conta tem que fechar. Hoje a prefeitura, a conta não fecha, a prefeitura paga. Mas não é justo com a cidade, a prefeitura tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Mas é isso que aconteceu, a gente tem um diálogo permanente com os comerciantes, o prefeito determinou isso. Então, veio fazendo esse diálogo com os comerciantes do mercado municipal, tentando fazer com que eles assumam a gestão através da associação criada por eles. Bom, você falou do estado de Martins Pereira, já foram quatro tentativas de entregar a concessão para a empresa, mas ainda não aconteceu. Ali a gente bolou um projeto pensando mais ou menos igual ao modelo da Arena. É simples, tá certo? A gente gasta ali, através da Urbam, o estádio pertence à Urbam, que é uma empresa pública da prefeitura, gasta 80 mil reais por mês para manter o estádio. Cerca de 1 milhão e 200 por ano para manter o estádio Martins Pereira. E arrecada praticamente nada, muito pouca arrecadação. A alocação do estádio para os jogos do São José arrecada muito pouco para a Urbam e a prefeitura. Então, a prefeitura acaba subsidiando também a operação, que é uma operação privada também, é jogo de futebol, não tem serviço público prestado ali. Esse é o conceito importante a gente frisar na questão do mercado, na questão da Arena de Esportes, na questão, embora tenha alguns jogos de times de São José, enfim, mas basicamente ela tem que ser explorada economicamente por uma empresa especializada em fazer receita privada daquele espaço e pagar uma parte para a prefeitura, inverter a lógica. Em vez da prefeitura colocar o dinheiro, a gente cede para a iniciativa privada, a empresa explora e paga uma porcentagem. Na Arena de Farmaconde, a gente lançou 5%, eles deram o lance de 10% da receita bruta, então todo show, todo evento que acontece lá, a Farmaconde passa para a prefeitura 10% da receita. Então, a prefeitura parou de gastar e recebe. E a cidade ganha, porque a empresa especializada em explorar comercialmente trouxe shows para a cidade, eventos, finais de campeonato de várias modalidades, o que a prefeitura teria limitações. Ela consegue organizar um cronograma, até anual, né? Exato, e não é especialista em fazer shows, então a cidade ganha com isso, com shows que não tinham na cidade, com eventos, então esse é o conceito importante das concessões, melhorar aquela exploração daquele equipamento que a cidade tem, construiu, investiu, para que haja mais utilização, com menos investimento do poder público. O estádio é a mesma coisa. A gente lançou o edital, só que tem que ter responsabilidade, né? A gente vai calibrando a modelagem para que não entregue o patrimônio público a qualquer preço. Então a gente modelou ali 5% da receita bruta e não houve interessados. Havia uma reserva de datas para a prefeitura de 52 datas no penúltimo edital, a gente diminuiu para 12 datas, ou já houve uma mudança. Também não houve interesse. Agora a gente está tentando calibrar de novo para ver se a gente flexibiliza ou altera alguma coisa na licitação para que haja a atração de uma empresa privada, mas sem, repito, sem entregar o patrimônio público, porque o prefeito tem responsabilidade com o patrimônio da prefeitura. Bom, estamos aqui conversando no Meon com o Alexandre Blanco, que é assessor de projetos especiais da prefeitura de São José dos Campos. Os parques do município também, acho que boa parte, né? Vocês estão dentro de projetos para esses parques, né? Vicentino Aranha, Parque da Cidade, que eles contassem um pouquinho mais sobre isso. Sim, os parques também são... a gente tem muitos parques na cidade, né? O Vicentino Aranha, que é na frente do Meon, ele foi objeto inicialmente de um contrato de gestão. Então é diferente um pouco da concessão. Ele está como uma entidade, que é a FAQ, funciona como um contrato de gestão. A gente tem trabalhado no estudo do Parque da Cidade, para aí sim fazer uma concessão, um modelo de concessão, uma possibilidade de investimento, inclusive, do governo do Estado, para participar, porque o governo do Estado é dono de uma parte do Parque da Cidade, que são os galpões da Tesselar de Paraíba. Então ali é uma necessidade de reforma, de restauro. Então a gente tem negociado também com o governo do Estado em relação a essa área da Tesselar de Paraíba, que são 50 mil metros, inclusive a Fundação Cultural ocupa uma parte daqueles galpões, outra parte está vazia, mas faz parte do complexo Parque da Cidade. Então a gente está estudando todas as variáveis ali do Parque da Cidade, para ver qual é o melhor modelo para se fazer a concessão. Os outros parques, por exemplo, o Ribeirão Vermelho, o Alberto Simões, estão sendo geridos pelas Cidade de Esportes. A gente está fazendo a concessão, estudando a concessão das lanchonetes, por exemplo, que não tem alimentação. Então da boa parte de alimentação, a gente está fazendo um projeto só, os dois parques, o Ribeirão Vermelho e o Alberto Simões, junto com os quatro quiosques da Orla do Banhado. Foram construídos lá quatro quiosques em 2016 e até hoje não tem uma utilização muito adequada. Então a gente colocou todos num pacote e vai tentar fazer uma concessão, nos próximos dias fazer um edital, para que uma empresa especializada em alimentação possa ocupar os quatro quiosques e aí as duas lanchonetes desses dois parques. Perfeito. Tem mais algum outro assunto? A gente pode entrar na política direto, já pensando em 2024. Vamos entrar. Então só para falar do... O mercado municipal e os quiosques são exemplos de um projeto importante que o prefeito Anderson me encomendou também para coordenar junto com ele, que é a Urbaniza Centro. O prefeito é muito focado em fazer com que o centro de São José dos Campos não se deteriore mais e não chegue ao ponto do que está, por exemplo, São Paulo. Então esse aterramento dos cabos da Rua 15, ações culturais nos teatros, nas ruas. Então é uma série de ações que o prefeito, com o meu apoio, com a minha coordenação, tem feito para que o centro de São José seja um centro ativo, com que as pessoas possam ocupar à noite e nos finais de semana para que não haja a degradação do centro de São José. São importantes ações, a reforma da Praça Afonso Pena, talvez até a retirada daquele presídio que tem no centro, talvez até da delegacia. Então a gente tem feito um projeto amplo ali, que chama Urbaniza Centro, para revitalizar o centro de São José dos Campos. Perfeito. Vamos entrar agora no assunto de eleições 2024. A gente vai acompanhar e, com certeza, o Meão vai trazer vários envolvidos na política do município, muitos, com certeza, pré-candidatos nas eleições do ano que vem. E o Alexandre está aqui para falar um pouquinho, talvez, dando pontapé inicial nessa nossa trajetória e rumo às eleições, Alexandre. Bom, você vem de família de políticos, você militou na política, exercendo cargos como secretário da Juventude na gestão do CUR, e agora na assessoria de projetos especiais, foi candidato a prefeito. E para o ano que vem? Como é que está o Alexandre? Já recebeu um convite para sair como candidato? Já está em algum partido? Como é que está a sua situação neste momento? Bom, eu sou filiado ao PSDB, sempre fui filiado ao PSDB, fui candidato pelo PSDB em 2012, e continuo filiado ao PSDB. O nosso grupo hoje, da prefeitura, ele é o grupo do PSDB. O Anderson Faris, o prefeito, e o Felício, vice-governador, fizeram um movimento de mudar do PSDB para o PSDB. E muitos dos membros do PSDB acompanharam esse movimento. Eu preferi permanecer no PSDB, pela minha ligação histórica com o partido. O Anderson me fez o convite para participar do governo, como a gente falou, mesmo filiado ao PSDB. O PSDB hoje tem uma situação de quatro vereadores na cidade, dois apoiam o governo, o presidente da Câmara, Roberto Deleven, e o vereador Renato Santiago apoiam, e dois vereadores estão contra o governo, fazendo uma oposição, até na minha opinião, do quanto pior melhor, uma oposição de ser contra tudo, que eu, no PSDB, combato isso, e defendo no PSDB, na verdade, que o partido inteiro siga com a reeleição do prefeito Anderson no ano que vem. Então, esse é o meu posicionamento, tenho defendido isso no partido. O Anderson, para você ter uma ideia, nós fomos fundadores da juventude do PSDB em 2001. Então, nós temos uma ligação histórica dentro do PSDB, dentro desse grupo político. Foi secretário de administração, foi secretário de transporte, quando eu era secretário de juventude. Em 2012, o Anderson poderia ser um dos pré-candidatos dentro do PSDB a prefeito. Ele não se colocou, abriu mão, eu acabei sendo escolhido, e ele foi meu coordenador de campanha, convidei o Anderson para ser o coordenador de campanha, coordenou aquela campanha. Em seguida, quando eu deixei, quando eu me afastei da política após a eleição, eu era o presidente do PSDB naquele momento também, além de candidato a prefeito, eu passei o partido para o Anderson. E o Anderson, naquele momento, coordenou durante quatro anos a oposição ao governo do PT. Quando chegou em 2016, ele era o candidato natural à sucessão. Na verdade, não era a sucessão, a disputa contra o Carlinhos, que era o PT. e era o candidato do PSDB. No fim, o Felício também se colocou, houve uma escolha pelo Felício, o Anderson abriu mão novamente da sua candidatura, coordenou a campanha do Felício, foi ajudar como secretário de governança durante quatro anos, e em 2020, o Felício, que é a data reeleição, escolheu o Anderson como vice-prefeito. E nessa mudança agora do Felício ser o vice-governador, o Anderson assumiu. Então, para mim, além da ligação pessoal, histórica e da confiança que eu tenho no Anderson, pela relação pessoal e pela competência que tem nos cargos que ocupou como secretário de várias partes da Prefeitura, ele está na vez dele. Políticas falam que tem vez, né? Sim. O Anderson esperou a vez, então eu defendo incondicionalmente que o PSDB apoie a candidatura do Anderson na reeleição no ano que vem. Ainda não há um consenso no PSDB, né? Até porque você falou que tem quatro vereadores, dois que são contrários ao Anderson. Então, ainda vocês vão... Bom, tem tempo, né? Mas... Sim, a gente tem muito tempo. Essa discussão ainda vai... Uma reunião, porque tem... Envolve o próprio Emanuel, envolve o Eduardo Cury, enfim. O nome do Cury, né? Aparece em pesquisas como um nome muito forte. Como é que vocês vão trabalhar? Quer dizer, tem que ter muita habilidade nesse momento. Sim, tem que ter habilidade. Eu não acredito que, por exemplo, que o Cury seja candidato, porque até a gente sempre discutiu que não seria saudável um prefeito ficar duas vezes e retornar a ser prefeito. Mas é óbvio que isso pode mudar. O Cury é um tema de experiência política, é trabalhar ao lado dele, é uma pessoa que a gente confia muito também, mas eu não acredito. E, como eu disse, vou defender do PSDB o apoio do PSDB, a candidatura do Anderson, seja indicando um vice-prefeito, seja participando, de alguma forma, da coligação. E é isso que eu acho que é o melhor para a cidade. Quer dizer, a gente é o mesmo grupo político. Praticamente 90% das pessoas que estavam no PSDB estão no governo hoje com o Anderson, ajudando a administrar. Eu sou um deles, não sou o único. Enfim, e mais esses vereadores que eu falei, o presidente da Câmara. Então, acho que é o mais correto a se fazer no ano que vem. Andando pelas ruas e até nos bastidores, já começou um clima das eleições do ano que vem ou ainda não? Não, eu acho que ansioso para a eleição são os políticos e a imprensa. Porque a gente quer saber de tudo, né? Quem antecipa a eleição é só político e imprensa. A população só vai começar a prestar atenção lá para março, abril, maio do ano que vem. E ela se envolve mesmo, é na reta final. É na reta final. Quando começa a televisão, ou seja, nos 40 dias finais que a população se envolve. Então, nesse momento... Seria bom que se envolvesse antes, né? Para participar mais. Mas já é culturalmente a cidade, a população... É, a gente que está na reta final. A gente tem que fazer o nosso papel na imprensa e a gente que ocupa cargo público fazer esse papel de discutir os assuntos para fazer com que a população sempre participe. O prefeito Anderson Farinhas anda muito na cidade, né? Tem feito muitos eventos andando pela cidade, levando a prefeitura nos bairros. Então, esse movimento também ajuda a cidade a discutir mais os assuntos políticos da prefeitura, administrativos, e acaba discutindo também a eleição. Legal. Alexandre Blanco, nosso convidado hoje, assessor de projetos especiais da prefeitura de São José dos Campos, falando sobre o seu trabalho nessa atual gestão e já dando uma prévia do que pode acontecer nas eleições do ano que vem. Alexandre, muito obrigado por ter participado com a gente. Eu que agradeço, Reinaldo, seus ouvintes. Um prazer. Volto sempre com o convidado. Obrigado a você, que nos acompanhou mais uma vez aqui no podcast do MEON. Até o próximo.